Tá esquecendo aí com essa era do vídeo de hoje, estamos falando aqui do... Caralho, meu botão não funcionou. Do delírio de Negra Luna que chegou aí com o mini patch, junto com um monte de informação aí que a gente vai debater nesse vídeo, vamos analisar as cartas novas, o que chegou, o que vai vir no Battle Grades, sempre coisa do duelo, vamos falar bem da Blizzard, passar um pano, vamos criticar a Blizzard, vamos rasgar o pano, e é isso tudo aí, então não deixe de deixar seu subscribe, se inscrever aí, dar o likezinho, compartilhar aí, tamo junto aí, vamo aí, velho. Então vamos começar com uma coisa mais interessante, que é o mini set em si, certo? Então o mini set vão ser 35 cards no total, e a coisa mais interessante, que todo mundo tá preocupado com isso, que esse mini set ia deixar a coisa tudo muito mais cara. E a Blizzard, graças aos deuses, ouviu a gente, ela não só largou, igual tava sendo suposto, que ela mesmo disse que a gente ia tirar essas cartas nos pacotes de Negra Luna, e de fato a gente vai, só que a gente tem a opção de comprar o set todo por 2 mil de ouro, ou 28 reais, que originalmente é 15 dólares, que é, sei lá, uns 100 reais, mano. Então, mano, tá muito barato esse bagulho assim, velho, tipo, eu sei que ainda vai ter a questão de tese, então inserindo cada vez mais cartas no Hearthstone, mas eu acho que isso é inevitável, velho. Tipo, o jogo pra ele se manter fresco, ele precisa de mais cartas, infelizmente é isso. É, a gente tem que encontrar o balanço, simplesmente, quantas cartas a gente consegue aguentar, né? A gente como um free to play, ou vocês no caso, que eu não sou tão free to play assim. Enfim, pra quem tá em dúvida, tá muito barato você pagar 2 mil de ouro, vale muito a pena, pra muita carta assim, é 4 lendárias no total, a média matemática de quanto uma lendária vale é 500 de ouro, então por 2 mil de ouro você tá ganhando 1 app, 14 raros e 16 comuns, de graça, então tá bem nice. A gente vai discutir as cartas aqui, tem muita carta boa no set, as lendárias eu tenho minhas dúvidas sobre elas, acho que todas as lendárias eu tenho dúvida, não boto muita fé não, honestamente. Ah, mas outras cartas tem bastante potencial, então bora aí. Bora começar então com as cartas de classe duplas, as cartas de classe duplas voltaram muito mais cedo que a gente esperava, essa blizzard pegou de surpresa aí, foi dito que ia voltar a classe dupla em algum momento, ninguém esperava que ia ser tão cedo assim, e eu adorei classe dupla, então sou super feliz de ver isso de volta. Começando com mira certeira, seu poder heróico custa 1 a menos, 2 manas, 2, 3 pra caçador e caçador de demônio. Tava brincando na live aqui que as únicas cartas boas de caçadores normalmente são as cartas que são duplas com o caçador de demônio, porque as cartas de caçadores desse set estão uma bosta na minha opinião, vamos ver se eu vou estar errado, mas essa aqui que é de caçador de demônio também, excepcionalmente boa, meu Deus do céu, 2, 2, 3, sólido, uma habilidade insana. É desconto de mana muito eficiente, você ser mais agressivo, tem muita sinergia boa pra ambas as classes ficar usando seu poder heróico, então eu não vejo como isso não vai rodar. Bolsa redimensionável, uma mana, descubra um caio de custo igual aos cristais de manas restantes. Isso é uma carta bem esquisita, druida tem espaço pra drop 1, pra usar esse tipo de coisa, e aí até é interessante, se você usa isso no primeiro turno, você ganha cartas de zero manas que não tem muitas, você vai buscar algumas específicas, aliás, quais tem? Não sei, eu pensei nisso agora. Que possivelmente vai te dar avivar, fogo lunar, engradelecimento e broto. E isso é bem interessante, velho, porque te garante que você vai comprar uma carta de ramp, que é o descubra. Isso tem quatro. E talvez até você pode até usar isso pra um deck de combo. É, não sei, é bem interessante, velho, porque você força essa mecânica, mas você precisa deixar ela custando zero. Os outros custos vão ser RNG, que tem muita coisa, mas custo zero que tem só isso. Então, tipo, mano, você pode pegar avivar ou broto. É um ramp pro futuro. Bem interessante, velho. Eu acho que vai ser utilizada a druida. Agora, pra caçador, eu não sei. Pra caçador não faz sentido. Caçador, você quer um deck que você quer jogar na curva, isso não te ajuda a jogar na curva, você busca outras coisas que eu não sei que você quer buscar exatamente. Não faz muito sentido pra mim, não. Aliás, essa carta aqui eu dou um 4 de 5, essa carta aqui eu dou um 3 de 5. Orientação, uma mana, druida, xamã. Veja dois cetiços, adicione um à sua mão ou pegue os dois fazendo sobrecarga. Parece bem flexível e interessante. Difícil dizer se vai pra druida, porque druida tem já tanta carta de costume assim, que eu acho que você precisa de mais coisa específica. Xamã tem bastante magia interessante. Ah, não sei. É duas manas, duas cartas aleatórias praticamente. Não, eu vou apostar que isso não vai rodar. Vou dar um de 5 ousado aqui. Fênix aprisionado, duas manas, dois, três. Elemental, adormecido por dois turnos, mais dois de dano mágico. Muito potencial essa carta, muito interessante. A Blizzard voltou com mecânicas antigas como adormecido também, né? E todas as caras de adormecido parecem ter um efeito bem mais poderoso agora. É difícil acreditar que magos conseguem tirar tanto proveito assim, que esse é bem específico de usar. Mas eu consigo ver um Xamã de dano mágico voltando. Porque a gente já teve uma ideia de Xamã de dano mágico antigamente, que mostrou ser um pouco... Faltava ainda um pouco mais de consistência. E isso aqui parece uma carta bem inconsistente. Então hoje o dano mágico é muita coisa. É um dano mágico que o oponente não pode evitar, porque ele cresce no seu turno. E a gente tem cartas que saem nesse set. Vamos dar um spoiler aqui, né? Temos aqui Soterramento. Duas manas causam um de dano a todos os lacais inimigos. Todos os lacais inimigos apenas. Se você estiver usando sobrecarga, causa mais um de dano. Isso aqui parece ser muito bom, velho. Porque só tá no inimigo. Isso aqui com mais dois danos mágicos, vira seis de dano em área no inimigo. Por duas manas. Então eu acho que tem bastante potencial aí pra voltar com esse Xamã de dano mágico aí. Pode ser interessante. Vamos ver o que acontece. E eu vou dar um 3 e 5 pra ela, entretanto. Guarda-Chaves Marfim. Cinco manas, quatro, cinco. De Mago e Ladino. Grit Guerra. Descubra um feitiço de classe dupla de qualquer classe. Sortilégio. Receba outra cópia dela. Parece lenta. A gente recebeu nessa última expansão um monte de lendárias de cinco, seis manas que dão duas cartas pra você na mão. E eu tô achando elas lentas. Elas são cartas que... Você não tem espaço pros decks. As cartas que custam cinco mais, elas têm que te dar um direcionamento mais poderoso. Eu não acho que é o caso. Então eu acho que é um de cinco pra ela. Próxima carta. Veneno Nitropropulsor. Uma mana. Conceda mais dois de ataque. Um vacaio. Conromper. Conceda sua arma também. Essa carta é insana, velho. Ela tem potencial pra guerreiro e pra Ladino. Mas pra Ladino parece bom demais pra ser verdade. Até na minha cabeça tá absurda. Ladino de armas não saiu exatamente do meta. Não tá muito poderoso, mas tá ok. E isso parece insano em Ladino de armas. Simplesmente mais quatro de dano. Mais seis de dano potencial. Até mais que aquela arma lá que tem cinco de durabilidade e isso junto. Tem muito potencial. Custa uma mana. Conromper é fácil uma mana. Então pra mim é um cinco, cinco. Isso aqui tem que rodar. Barricada. Carta de uma magia de Paladino Guerreiro. Evoque um guarda dois, quatro com provocar. Se for seu único, um lacaio. Evoque outro. Parece muito bom pra decks controles anti-agro. Mas é uma carta bem específica. Você pensa aquele dois, cinco, renascer. Que rodou bastante. Exatamente pra parar um pouco os agros. Isso aqui é uma versão melhor daquela. Só que precisa ser de Paladino e Guerreiro. Então eu vejo sendo utilizado. Mas é num deck específico contra um meta específico. Três e cinco. Reagrupar. Quatro mana. Você suscite. Um lacaio de custom. Um, dois e três. Tem bastante potencial. Mas você tem que pensar bem onde isso se encaixa. E tipo... Sacerdote. A gente não tem nenhum deck que se encaixe isso hoje em dia. A gente tá... Eu pensei na ideia de Sacerdote Tempo. Um Sacerdote Midi Range. Focado em tempo na mesa. E temos outra carta aí que fortalece essa ideia. Que parece interessante. Mas você tem que ver esse drop um, dois e três. Pra Paladino. Parece bem interessante também pra Puri Paladino. Mas Puri Paladino já tem tanta carta poderosa. Que eu não sei se vai ter encaixe pra essa carta. Você tem o drop um que reduz os custos incunablos. Você tem os robôs drop dois com Renascer. E o Murlock lá. Supremo. E de custo três você tem o melhor drop três do jogo. Mas só tem duas, né? Então, eu não sei. É meio inconsistente se fazer isso de forma consistente. Num Puri Paladino. Mas parece ter potencial. Pros dois decks. Então, eu vou dar um três e cinco aí. Hysteria. Ou melhor, eu vou dar um quatro e cinco essa carta. Hysteria. Magia de Sacerdote e Bruxo. Três manas. Escolha um Lacaio. Ele ataca. Ele lacaia os aleatórios. Ele ataca. Lacaia os aleatórios até morrer. Um hard removal de Sacerdote e Bruxo. Eu acho que essa carta é muito específica. E ambas as classes tem bastante remoção interessante hoje em dia no meta. Isso aqui é uma remoção mais pro late game, não pro early game. E eu acho que ambas as classes tem coisa melhor pra ser utilizado no baralho. É difícil arranjar um espaço pra essa carta. Então, eu acho que ela não vai rodar um de cinco. Acumulador sortealma. Três manas, três, quatro. Grite guerra. Coloque dois fragmentos da alma no seu deck. Corromper. Compre um card. Então, ele tá misturando fragmentos com o Corromper. Bem interessante isso aí. E é difícil de acreditar que o Caçador de Demônios vai ter um espaço pra essa carta. Mas tem espaço de custo três no Caçador de Demônios de Alma. E no Bruxo. O Galacrond de Bruxo. Ele utiliza aquela remoção em área de três manas. Que dá dois de dano em área. Que eu acho que é a pior cara de fragmentos da alma que a gente tem. E essas parecem muito melhor. Então, eu acho que cabe nesse deck. Próximas cartas. Caçador de Demônios. Estudos de Elidari. Agora, a Elidarn ganhou então o seu estudo. Descubra um card com o Exilar. Seu próximo custa um a menos. Bom, eu acho que o estudo do Elidarn. Por acaso, coincidentemente. É o melhor estudo que a gente já teve aí em mãos. Eu acho isso porque simplesmente. Exilar. Tem uma sinergia incrível com o Descubra. Porque você descobre algo. Que vai estar exilado. Então, no sexto turno, você usa isso. Você pode puxar um crânio de Gudan e usar. Então, parece ter muita flexibilidade. Parece ser muito bom. Eu não sei se os decks atuais de Caçador de Demônios vão ter espaço pra isso. Mas a flexibilidade é incrível nisso. Porque você também pode... A maioria das cartas Exilar são boas. A maioria. E não são muitas. Tem o Sainz também que é, tipo, absolutamente incrível. Então, eu acredito que essa carta vai rodar e vai ser incrível. 4 de 5. Sabreville. 4 humanas. 5, 6 demônio. Só pode atacar se o herói estiver atacando nesse turno. É uma carta que eu olho naquela ideia de mid-range. Ela pode ser incrível, né? Você fazer um deck de mid-range de Caçador de Demônio. Com isso aqui e isso aqui. Mas eu não consigo botar a fé. Eu acho que não vai rodar. 1 de 5. Druida. Draco. Sonhador. 3 humanas. 3, 4. Dragão. Provocar. Corromper. Receba mais 2. Mais 2. Corromper ainda continua sendo uma mecânica muito esquisita, né? Tipo, ele é um ótimo drop 3, essa carta. Mas aí você quer baixar ele no 5º turno. Mas aí no 5º turno você tem que baixar uma coisa no 4º turno pra corromper isso. Daí no 5º turno você usa isso e poder herói. Porque vai sobrar 2 humanas. E o que você vai ter de 2 humanas de druida? É esquisito. Tipo, o único lugar que eu vejo sendo rodado seria num deck mid-range de druida. Com um arborizar, por exemplo, né? O arborizar é outra carta aqui. 5 humanas. Evoque 2 arvorosos. 2, 2. Conceda mais 2, mais 1 aos seus lacaios. Que parece ser muito potencial. Essas duas cartas são boas. Mas a gente vai ter deck pra essas cartas? Eu acho que não. A gente tá recebendo um reforço pra token druide. Uma carta a cada expansão. Será que arborizar é a carta que tava faltando pra druida rodar? Será que isso cabe num deck de token? Não faz sentido isso numa carta de deck de token. Mas eu penso que é mid-range, então... Eu não sei. Eu não boto nenhuma fé nessas cartas por enquanto druida. Eu acho que elas duas são boas. Tem potencial. Mas não pro meta atual. Então eu tô dando 1 de sim pra ambas. Próxima carta. De caçador. Disparo de boleadeira. 2 humanas causam 1 de dano. E a 1 lacaio. E 2 aos lacaios adjacentes. É uma ótima remoção. Bem poderosa. Que varia do meta. E tipo... Que deck você tá usando que você usaria isso? Você usaria isso num Highlander Hunter? O Highlander Hunter hoje em dia é extremamente hiper agressivo. Então você não quer nem pensar em perder a mesa. Você tem que seguir a curva e rezar que dê certo. Certo? É isso que o Highlander faz. Você não tem espaço pra esse tipo de carta. Você precisa de um deck mais mid-range. É um deck controle de caçador. Então... Eu não vejo rodando simplesmente. 1 de 5. Mexe e sela. 3 mana 3, 4. Se você jogar uma fera, adicione uma fera aleatória em sua mão. Potencial pra outro deck de mid-range controle de caçador. Não acho que roda. 1 de 5. Bom trabalho, caçador. Mago. Uma mana 1, 3. Surfista da Geleira. Sortilégio. Causa 3 de dano a todos os inimigos congelados. Essa carta tem que ser muito boa. A única questão é que ela só entra pra um deck mais controle. Ela é uma carta pra deck controle, né? Com mecânicas de congelar. Blizzard, Nevasca, Nova Congelante. E ela é insana, né? Porque você baixa isso em Nova Congelante. E Nova Congelante dá 3 de dano em todas as suas criaturas. E congela elas. Com Nevasca dá 5 de dano em área. E o que eu acho mais interessante dela é que ela é uma carta hiper flexível. Que você tá enfrentando uma matchup agressiva. Você sabe que você não pode esperar até o 6º turno pra usar uma Nevasca. Então você baixa ela no primeiro turno e é uma 1, 3 que vai te ajudar com a mesa. Parece que tem muito potencial de um 4 e 5 pra ela. Essa carta aqui é uma das melhores flavors. A flavor desse mini set tá impecável. Muito bonito. Conjurar bolacha de mana. Duas manas. Adicione a sua mão uma bolacha que restaure 2 cristais de mana. Isso tem muito potencial. É difícil de analisar essa carta e falar que isso vai rodar ou não. Porque isso é pra decks mais combos. Isso é pra deck combo. Com certeza. Isso cabe pra ciclone mage. Tem muito potencial pra ciclone mage isso aí. Se coapreende e se dá desconto. E isso tem potencial também para decks outkays. Você pode fazer um deck de outkays de bolacha, velho. Porque você tem 4 manas extras e 1 turno só. Talvez tenha forma de copiar a magia. Acho que não, né? Mas enfim. Tem bastante potencial essa brincadeira aqui. Então eu vou botar uma fé que as bolachas vão rodar. Eu adoro combo. Então eu boto uma fé. Dou um 4 e 5 pra essa porra. Paladino. Celestial aprisionado. 3 manas 4 e 5. Adormecido por 2 turnos. Sortilégio. Conceita escudo divino aos seus lacaios. Aos seus lacaios. Não aos seus outros lacaios. Então ele também dá escudo divino pra ele. Muito interessante pra um deck mid range de Inkunabulo. Porque Inkunabulo tem várias magias de custo baixo. Que funciona muito bem com isso, certo? Então ele desperta um quinto turno. Você pode baixar outras criaturas juntas e dar escudo divino pra ele. Paladino puro. Não tem muito drop 3. Ele tem o melhor drop 3 do jogo atualmente. Mas só aquele, né? Então são duas cartas. Outra drop 3 talvez seja interessante pra preencher essa curva. Mas eu não sei se Paladino tem tanto slot assim. Eu acho que tem. Eu acho que tem espaço pra tirar de Paladino puro. Eu acho que você pode tirar algumas cartas de late game que os decks mais padrões utilizam. Eu acho que, por exemplo, daria pra tirar a alta em Shark e Irel. Porque você não precisa de tanta cura assim. Talvez a cruzada forjada da luz. Eu não sei. Às vezes você precisa seguir as extras. Eu não sei. É difícil arranjar espaço, né? Talvez se tirar a menção da autoridade. Que é uma carta bem lenta. Que exige que você tenha mesa, né? Tipo, essa carta exige que você tenha mesa. Essa carta exige que você tenha mesa. Então, talvez tirar isso e deixar um pouco mais sólido. Enfim. Eu acho que só vai rodar esse deck de puro Paladino. Vai ser difícil arranjar espaço pra ele. Mas eu dou um 3 e 5 pra ele. Porque eu acho que ele vai rodar. Porque ele é bem sólido. E esse é o incunábulo do julgamento. A Blizzard teve a safadeza de colocar outro incunábulo. Uma arma, 7 manas, 5, 3. Um rouper. Receba roubar vida. Bom. Isso é um incunábulo, moçada. E se é um incunábulo, pode tomar desconto. Isso pode estar custando... Uma mana. É difícil fazer isso custar uma mana, né? Porque você precisa ter todos os descontos. Mas... Pensando assim na média, mano. Você consegue fazer isso custar 4 manas razoavelmente bem. 4 manas. 5, 3 roubar é vida? É bom, velho. Compara aí com uma velha prateada. Separar, ver ali um 4, 3... Ou 4, 2 contra 5, 3. Esse tem roubar vida. Pá, pá. Eu fiz as matemáticas que tem aqui na minha cabeça. Na velocidade da luz. E eu cheguei à conclusão que... É razoável pra caralho, velho. Tipo, você pode tirar com tranquilidade a encharca aqui, velho. E colocar essa porra no lugar. Que com certeza é melhor, velho. Então é isso, mano. Eu acho que puro e paladinho vai ficar ainda mais forte. E ele já tava forte. Então, mano. Essa carta tem que ser um 5 de 5, velho. Essa carta é insana. Né? Né? É isso, velho. Então bora. Quebrada. Sacerdote. Sacerdote recebeu umas cartas difíceis de dizer, hein, velho. Corcel da luz. 4, humanas, 3, 6. Elemental. Seus efeitos que curam lacaios também concedem mais 2 de vida a ele. Ok, peraí. Olha. E esse corcel da luz, velho, parece ter muito potencial, velho. Círculo de cura dá mais 2 de vida em tudo. Só que a questão... Você usaria círculo de cura num deck de tempo mid-range de sacerdote? Eu acho que não. Mas a gente tem cartas tipo Palavra de Poder, que eu acho que funciona junto. E é ótimo uma carta de tempo. É absurda. Você tem ondulação sagrada, que é insano. Você tem nova sagrada, que é insano nesses decks. Funcionaria muito bem. Parece ter bastante potencial. E essa carta junto com essa daqui faz sentido no deck de mid-range de tempo. Mas será que a gente vai ver sacerdote de tempo rodar? Ah, eu não sei, Rosângela. É difícil, velho. Temos agora a Libraria lá, que compra 3 cartas, velho. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível, mas não parece tão bom assim. Não parece bom o suficiente. E eu vou acreditar que não. Eu vou dar um 1 de 5, velho. Eu acho que... Talvez rode o deck assim no tier 3 ou nos ranks mais baixos. Mas não vai ser um deck meta, não. Não consigo botar a fé. E aí a gente chega na lendária de sacerdote, inquisitora, sombria, zenache, 5 humanas, 3 e 5. Reduzem 2 os custos de todos os cards e corromper da sua mão e do seu deck. Bom, isso aqui tem bastante potencial. Principalmente com as palhaçadas de negra luna lá. Que você pode dar o desconto pro palhaço e pá. Mas é uma 5 humanas, 3 e 5. Se você tá falando de um deck de palhaço, é um deck controle lento. Se tá baixando o quinto turno, uma 3 e 5 que não faz nada na mesa. Ah, eu queria que rodasse, mas eu não acho que vai rodar, não. Eu acho que não vai rodar. E por isso eu vou dar um de 5. Nossa, espero queimar a língua nesse aí. Porque eu quero ver esse cara tá rodando. Parece divertida. Ladino. Cambalacho. O segredo novo de Ladino. Duas manas quando o seu oponente comprar o segundo card e no mesmo turno transforma em uma banana. Parece interessante, mas pra campeonato. É pra você canterar coisas bem específicas. Então, talvez decks outquês da vida. Decks de combo, certo? Não acho que eu uso isso subindo ranqueado. Não vejo muito sentido. Porque você tá trocando uma carta de duas manas sua por uma banana do oponente que é mais útil que isso pra você, né? Você transformou a carta dele em banana. Legal. Ele vai ter uma banana ainda. Ele ganhou uma banana de vontade sobre você. Então, eu não vejo se sou rodando. Eu dou um 2 e 5. Trapaceira x-pachiste. Não sei ler. 3 humanas, 3 e 3. Grito de guerra. Se você tiver na mão um segredo, lance-o e compre um card. Meu Deus, que card absurdo. É finalmente uma carta pra rivalizar com o cientista louco de Naxxramas. Difícil dizer qual é melhor ainda. O cientista louco era melhor. Eu acho que ele era neutro. Só por isso. Mas, falando de Ladino, pra Ladino, é difícil dizer qual é melhor. Porque esse é grito de guerra. Então, não pode ser counterado. O oponente não tem como lidar com isso. O efeito vai acontecer no momento de se abaixar esse cara. Então, você abaixa ele e já abaixa um segredo junto. E, com isso, é uma jogada de tempo muito mais forte que cientista louco. Mas, você precisa ter o segredo na sua mão, que é outra desvantagem. Então, é bem difícil dizer qual é melhor. Mas, que é certeza absoluta que essa carta é muito forte. Muito forte. Será que é forte o seguinte pra trazer Ladino o segredo de volta? Eu acho que é, velho. Eu vou postar minhas listas que é. E vou dar um 4 de 5 pra ela. Ou melhor, eu vou dar um 5 de 5 pra ela. Soterramenta, aquela magia que eu li anteriormente, né? Então, eu só vou dar nota pra ela aqui. Que eu acho que eu dou um 3 de 5 pra ela. Corre névoa, 5 humanos, 4, 4. Uma criatura de xamã, que tem um grid de guerra. Que dá mais 3, mais 3. É um lacar aliado com sobrecarga 1. Não sei de onde veio essa carta. Não sei qual é a ideia dela. Não temos, chamamos de range de rolando por aí. Que eu acharia esse tipo de ideia. Não sei onde isso vai, mas provavelmente por lixo. 1 de 5. Bruxo. Compre 3 cartas. Cause 3 de dano ao seu herói. Uma magia de 3 manas. Essa é uma carta bem poderosa, mas Bruxo tem bastante carta poderosa de compra. Eu não acho que no meta atual tem algum deck que queira usar essa carta. É difícil, tem outras cartas de compra mais interessantes. Galacrond tem carta mais interessante de compra. Zul tem carta mais interessante de compra com descarte. O que eu posso dizer é que no modo livre, essa carta vai rodar. É, no deck que eu tenho usado lá de dor. Eu acho que ela pode ser interessante no modo livre. Eu vou dar um 3 de 5 pra ela aí, pra homenagem ao modo livre. Enviado o Ferro Gésio. Não sei ler. 5 manas, 5, 4. Pera. Meu Deus, é esse cara. Legião Ferroginosa. Eu não tinha me dado conta ainda. Já ouviu o trovão. Da hora, velho. Que da hora, mano. Eu não tinha me dado conta que era ele, velho. Tá a hora, velho. 5 manas, 5, 4. Demônio. Último suspiro. Coloque 3 lagares lendários supremos aleatórios no seu deck. Efeito absurdamente forte. Obviamente, os lendários supremos são muito bons. Apesar de ter alguns que no RNG não é tão bom assim. Tem alguns meio debatíveis que não são tão poderosos assim. Mas a maioria é muito bom. E eu, quando eu olhei essa carta, falei. Isso não vai rodar. Porque o bruxo precisava de um pouco mais do que isso. O bruxo Galacrond, onde se encaixa isso. Decks parecidos com o bruxo Galacrond. Precisam de ferramentas pra sobreviver primeiro. Antes de ele pensar na ganância. E isso é uma carta de ganância. Mas a gente teve cartas que ajudam na sobrevivência dele. Tivemos comerciante de armadura. Temos também esse cara aqui. Que deixa o deck mais sólido, na minha opinião. Então, ele recebeu os buffs que eu acho que ele receberia. Então, eu acho que essa carta vai rodar sim. Então, eu vou dar um quase 5 pra ela. É, um quase 5 eu acho que é justo. Ela ainda é uma carta de altíssimo valor. Que é lenta pra caralho, velho. Porque você tem que baixar ela no quinto turno. E só daqui a alguns turnos ela vai rodar, velho. Ela vai ser boa. Ela é muito ruim contra decks agros. E minhas chaps agros, no geral. Ela não te ajuda em nada. Guerreiro, roda espinhenta. Uma arma de uma mana, zero, dois. Tem três de ataque, enquanto seu herói tiver armadura. Essa carta tem que ser muito boa, né, velho? Não tem como. Essa carta tem que ser muito boa. Eu entendo que é uma mecânica interessante essa de... Você tem que colocar armadura. Você bate. Você pega de armadura. Mas... É o primeiro turno. Primeiro turno, você equipa ela. Segundo turno, poder herói. Plau! Matou uma criatura. Parece muito bom. Eu dou um 5 de 5 pra essa porra. Foda-se. Tô nem aí, Rosanjão. Próxima carta. Encoraçado. Três manas, dois, quatro, mecanóide. Gris de guerra. Se seu herói tiver armadura, receba mais dois, mais dois. Bem interessante essa carta. É uma carta de tempo bem poderosa, mas... Aonde ela cabe? Se você usa poder herói no segundo turno, no terceiro turno, normalmente você vai estar apanhando, velho. Porque você não baixou nada no segundo turno. Certo? Se você usa isso no deck, os jogadores vão jogar em cima disso. Então... É bastante status. Mas eu não sei se tem espaço pra alguma coisa, pra algum lugar isso. Eu dou um 10 sim pra essa carta. Neutros. Comerciante da armadura. Uma mana, um, três. Gris de guerra, recebeu mais quatro de armadura a cada herói. Essa é a carta anti-agro que eu falei que quando saísse, eu sou de Negra Luna, precisava de uma carta anti-agro urgentemente. E finalmente saiu. Depois da expansão. No minisete. Eu tô feliz. Isso é insano. Uma carta muito insana pra parar os agros. 5 de 5 essa carta. Uma mana, um 3, sólido. Dá quase vida pra você. Seu oponente também, mas se você tá com o deck controle, você tá um pouco se fudendo pra vida dele. Então, muito eficiente. Muito eficiente. Vai te absorver sete vidas praticamente com uma mana. Muito boa. 5 de 5. Cavalga Caranguês. Duas manas, um, quatro. Murlock, rapidez e fúria dos ventos. Se tem algum deck de Murlock aí que eu não tô sabendo, eu vou dizer que não. Então, por enquanto, um de 5. Guardião da Morte. Três manas. Últimos suspiros. Não, só ativados. Três manas, dois, cinco. Ok? Interessante. Carta tech. A carta tech contra o Sorranji? Tá, mas é melhor você usar um silence, eu acho, né? Não sei. É, o silence, no geral, parece melhor do que isso. Ah? Você usaria isso no lugar de um silence? Só em meta muito específico, né, velho? Tipo, mano, tem muito último suspiro brilhando, velho. Eu consigo ver alguns metas sendo utilizados, mas são poucos, velho. São muito poucos. Eu vou dar um de 5 pra essa carta. Dá pra usar, mas não vai rolar. Presa lunar, cinco manas, seis, três. Fera, só pode receber um de dano por vez. Carta mais forte da expansão. Tenho certeza que o pessoal vai passar subestimando essa carta. Essa carta é insana. E é isso. Essa carta é bem curiosa. Eu gostei. Essa carta, eu vejo ela como um mini Sorranji neutro. Porque, mano, ela não é tão fácil lidar. Sim, você vai falar algumas coisas. Aí, Ted, você pode usar isso. Ted, você pode usar isso. Sim, eu sei. Legal. Mas isso é sempre situação específica. É sempre. É a mesma coisa se você ver uma carta que é muito forte. Fala, ah, não vai rodar. Agora não roda. Porque vai ter gosma. Vai ter mano leve. Não roda. Não funciona assim. Normalmente, em situações convencionais, isso é difícil de lidar. E isso funciona muito bem com druida com animais guardiões. E druida pode bufar essa porra. Então, mano, se animais guardiões estiver rodando o próximo meta, eu acho que isso encaixa, velho. Encaixa gostoso, velho. Então vou dar quase 5 com essa porra. Asa negra em fuga. 9 mana, 9, 9. Dragão no final do seu turno. Causa 9 de dano. Um lakar inimigo aleatório. Um Ragnaros neutro. Raro. Tá aí. Over power creep. Pouca, né? Mas não vejo isso rodando. Então, 1 de 5. E dessas cartas são isso. Então vamos dar uma olhada no patch que tá chegando aqui. No dia 21. Temos novos heróis no campo de batalha. Tivemos ingressos. Eu não entendi direito ingressos que fala que cada 4 turnos cubra um prêmio de Negra Luna. 0 turnos restante. Aqui não explica direito como bom todos esses poderes heróicos mais específicos. É sempre assim. Mas o que eu suponho que funcione é que você ganha. Você descobre um prêmio daquele nível que você já tá descobrindo. Então, tipo, você chega no 4º turno. Você vai ganhar o prêmio tradicional de Negra Luna. Mais esse. Daquele mesmo nível. Aqui não tá falando. Mas eu duvido que vai ser um presente de rank 16, né? Se não, seria quebradaço. Então, imagino que é isso. Você ganha 2 prêmios. E eu acho que esse é um bom herói, velho. Os prêmios são bem bons. É triste que até o 4º turno você não vai ter nada. Mas no 4º turno você pode pegar duas bandeiras, por exemplo. Que dá mais um mais um pra toda a sua mesa. Você pode pegar dois lacaios extras. Você pode pegar quatro de ouro extra. Parece ser bastante potencial, velho. Eu acho que ele vai ser forte. Eu acho que vai ser, tipo, top 15, top 10, velho. Muito bom. Ramo Grisalho. Conceda mais um, mais dois. E provocar aos lacaios que você evocar durante o combate. Isso é bem interessante pra feras que tem essa coisa de último suspiro bem interessante. E não só isso. Isso é insanamente bom com mamas, velho. As mamas sempre tem problema de faltar provocar na mesa e proteger a mama. E isso protege a mama. E não só isso. Funciona muito bem com a própria mama da questão de, tipo... As criaturas morrem, vêm provocar. Elas são bufadas pela mama e isso. Aí o oponente tem que matar os provocares e depois vem o segundo rato. Então, tipo... É isso que a mama precisava pra rodar no meta, velho. Dito isso, eu acho que isso vai ser muito bom quando tiver fera. Se não tiver fera, eu não vejo como isso roda muito bem. A não ser com um Radgar e barco. Mano! Um Radgar dourado, um barco e um ghoul. Sei lá, só pra tacar um... Me foda-se. Sei lá, velho. Tá fazendo umas coisas engraçadas. Mas eu acho que esse herói você quer normalmente utilizar quando tiver fera. Quando ele não tiver fera, eu acho que ele vai ser meio zoado. Vai ser meio esquisito. Mas dá pra fazer muita coisa engraçada esse porra aqui, velho. Eu acho que... Quando tiver fera, eu também acho que ele é um... Um top 15, velho. Bem sólido. E a gente recebeu novos lacaios também no campo de batalha. Temos aqui o Devora Almas, que tem um rank 3, 3, 3, demônio. Escolha um demônio aliado, remova-o para receber os atributos dele e 3 de ouro. É bem sólido, bem eficiente, porque... Tem muito demônio no mid game que não serve pra muita coisa. Você quer vender ele normalmente. E isso aqui praticamente te dá seu ouro de volta em mais 3, mais 3, né? Você tá tomando um buff mais 3, mais 3. Então é ok. Você pode simplesmente ficar trocando. O problema é que ele não vai te dar nenhuma habilidade, né? E alguns demônios têm umas habilidades interessantes que você não quer trocar. Então é uma carta ok. Tem utilidade. Nada excepcional. Próxima carta, Mater do Círculo. Do rank 4, 6, 4. Demônio provocara. Último suspiro, você recebe 2. Diabrete, 3, 2. Bem sólido. É uma carta de tempo bem interessante, igual o Jubata. Até melhor que Jubata. Então, uma carta forte tempo. Mas eles removeram o observador flutuante do campo de batalha. E é entendível isso. Porque demônio estava completamente sem noção pra pegar top 4. Você pegava fendeiro, early game e conseguia um observador. Ele te garantia top 4 muito fácil. Você não precisava pensar muito. Era só fazer isso. Você continuava subindo os ranks muito bem. Ele estava completamente desequilibrado comparando qualquer outra tribo. Ganhar ainda era quase impossível. Porque eles são bem vulneráveis a várias coisas. Mas ganhar o top 4 estava insano. Então, eu entendo eles tirarem um observador flutuante. Mas não gosto. Eu achei bosta. Porque eles estão colocando duas peças extras pra tirar uma. Então, eles estão poluindo mais ainda por um. Estão colocando uma peça que... Grande bosta essa peça aqui. Não serve pra nada. Tipo, ajuda os seus fiandeiros a ter mais consistência. Sei lá. Te ajuda mais no mid game. Mas você não está dando late game pra demônios. Demônios ainda está impossível ganhar de late game. Você está atirando onde ele brilhava. O único lugar que ele brilhava. Deixando muito mais fraco. E não está dando nada em retorno. Eu entendo eles tirarem isso. Talvez está um pouco abusivo. Mas eu acho que... Mano, eu não sei. Parece que eles estão... Eles estão demorando demais pra fazer mudanças significativas em outras composições. Que estão da mesma forma há muito tempo. Igual Fera. Que eu estou falando há seis meses. Que Fera precisa de um... Um direcionamento mais da hora. Um direcionamento diferente. Aquele early game de Fera. Ninguém utiliza mais. Aquele monte de Fera do early game. Quase ninguém utiliza. É muito fraco. Enfim. Não gostei tanto assim. Eu entendo a mudança. Mas eu acho que, mano. Está na hora de fazer melhor já, velho. Está na hora de fazer uma coisa... Que proporcione mais no Battlegrounds. Eu acho que eles estão poluindo demais. Eu não estou gostando disso. Eu acho que eles tinham que estar tirando carta. Tipo, sucatron, mano. Que sucatron existe ainda? Eu não sei, mano. Eu não sei. E os caras tiram... Coloca mais carta, mano. Para de adicionar carta, velho. Outro ponto do patch que vai chegar no dia 2 de fevereiro. O livro do Anduin. Que é nice. Essa skin é meio debatível, né? Porque o Anduin de Ladino, ninguém vê isso. Mas faz sentido. Porque o Anduin... Um dos mentores do Anduin foi a... Galera? Eu jogo artista há 6 anos e eu não sei o nome dela, velho. Qual o nome da mina do Ladino lá, velho? Valira. A Valira é a mentora dele, né? Então faz sentido a skin, mas ao mesmo tempo não faz. Porque eu não vejo como ele estaria fazendo alguma coisa ladinosa. Mas beleza. Da hora. Pode vir livro dos heróis. É nice. E por último, a gente tem uma grande atualização dos duelos. Está chegando um monte de coisa nova aqui. Que eu não vou deixar esse vídeo mais extenso ainda. É interessante que eles estão adicionando um monte de coisa. Entretanto, vai aí uma reclamação, Blizzard. Eles estão adicionando um monte de poder heróico. Que exige um monte de coisa específica. E aí a Blizzard mandou muito bem. Quando lançou o Minisette, cagou no pau aqui no duelos, na minha opinião. Porque o duelo se provou que está faltando uma coisa aí. Está faltando um a mais em duelo. O duelos é uma ideia legal. É divertido jogar. Mas está faltando um extra. E isso aqui não tem nada de extra. Eles estão adicionando um monte de coisa nova. Vai ser legal jogar. Eu vou jogar. Mas não vai manter duelos vivos. E você continuar adicionando essas barreiras para free to play. Está prejudicando mais ainda. Está só fodendo o joguinho, velho. O jogo não vai renascer desse jeito. De forma alguma. Eu duvido que duelos daqui a um mês está brilhando. Posso todo dual win aí. Num bet fudido. Então, tipo... Se você diga que para jogar com um poder herói específico, tem que ter uma lendária daquela classe específica. Tem que ter 12 lendárias do Negra Luna. Isso é coisa para caramba, velho. Isso é muita coisa. Então, é foda. Não está legal. Não está legal. Tem umas barreiras free to play. Tem umas barreiras fudidas aí para os free to play. Isso não está bonito. Enfim. Minha crítica é essa daí. Duelos. Eu vou jogar. Mas vai continuar mortão, provavelmente. E vamos ficando por aqui, galera. Já estendi demais. Um abração aos seus todos. E... Até mais! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti